Eu vou fazendo essa nova lançamento improvisado Pedro quem que tá na voz e o moleque tá pesado MD mandando pitch, ela não vai existir Vai ligar pra mim, vai ligar pro Leandrinho Porra puta que pariu, hoje tá sensacional Tá sensacional Com a tropa do Pomboc 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 Com a tropa do Pomboc